Atenção jogadores! Hoje a torcida paranista está cobrando forte este início de temporada apresentado pelo elenco do Paraná Clube. Muito se deve ao ano espetacular do clube em 2017. O grande triunfo do tricolor no ano passado foi a mentalidade. O time ia até o final em busca do resultado. Isso ficou claro naquele jogo épico contra o Atlético Mineiro no Couto Pereira. Onde o Paraná sagrou-se vencedor por 3 a 2. Se não dava na técnica, a raça salvava. Então, jogadores, o recado que fica para este jogo é um só. É isso aí, galera. E é nesse ritmo de Copa do Brasil que a gente começa mais um TV Voz da Vila. Quer conhecer a melhor pizza de Curitiba? Vai lá para a Polpetas, ambiente italiano, família completamente tricolor. Indicado aí ao top 5 do iFood. Se você quer pedir em casa, então pede lá uma pizza totalmente diferente do que você está acostumado. Pizza boa mesmo. E também lá na Tutano Gastronomia, indicado também a Polpetas. Então, vale a pena conhecer. Ambiente, além de ser tricolor, é bom demais. É, eu recomendo porque é a melhor pizza de Curitiba, na minha opinião, né? E claro, fala que viu no Voz da Vila, sempre tem um desconto. Que ganha uma sobremesinha. Ganha uma sobremesa. Vai lá que você não vai se arrepender e ganha um monte de coisa. Daí sim. Agora, vamos falar um pouco do que faz a Rui, né? O desempenho tricolor que deixou a desejar novamente da Yuri. É, cara. A gente ouve, assim, uma pequena evolução do último jogo. Mas ainda, a situação é preocupante. Está no início do campeonato. Não vamos fazer terra arrasada, mas críticas pontuais têm que ser feitas. E antes de falar da Copa do Brasil, vamos falar do jogo contra o Londrina. Que é importante a gente fazer uma análise do time. A gente até fez umas notas aqui. Eu acho interessante a gente cada um falar as notas dos jogadores. São 14 jogadores. Só para a gente começar esse panorama do time. Começando por Thiago Rodrigues. Vamos pegar o primeiro tempo e o segundo tempo contra o Londrina. O primeiro tempo do Thiago Rodrigues, ele teve alguns momentos de insegurança. No gol anulado do Londrina, ele não saiu bem. Daria 5,5 para ele, sendo bem generoso. Levando em conta que a gente está no começo do ano. Tem essa questão da falta de ritmo. Então, Thiago Rodrigues, 5,5 no primeiro tempo. No segundo tempo, 6. Cara, eu acho que ele é um bom goleiro. Mas é isso. Então, não pode esperar muito de um jogador que chegou essa semana. E a gente está pecando por isso. A escolha foi de tirar um goleiro jovem para colocar um mais experiente. Só que o que veio está completamente fora do tempo de bola. Então, até contra o Atlético, ele sofreu um pouquinho nisso. E contra o Londrina, o gol foi nesse. Então, eu coloco aí uma culpa muito mais do Thiago Rodrigues do que do Neres nesse gol. Então, acho que é o tempo de bola que ele vai precisar ganhar aí nos próximos jogos. No primeiro gol de empate do Londrina, né? Com certeza. Achei que foi o tempo dele ali. Ele saiu mal porque não está pronto ainda. Ele poderia sair melhor de gol, né? Com certeza. Para mim, não deveria nem ter vindo, né? Exatamente. Porque acaba queimando o Hugo ali porque ficou na impressão que o Paraná perdeu o primeiro jogo por causa do... Coisa que, na minha opinião, não foi o que aconteceu. E o Thiago Rodrigues, os dois jogos que teve oportunidade, para mim, não foram bem. Não foi bem. Deixou a desejar. Eu gosto dele. Eu gosto dele, mas eu acho que é desespero do Paraná fazer isso. Charles, para mim, seis. Anota tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Bom, bom zagueiro. Não comprometeu em nada. Seguro. Vai para cima. Raçudo. Não tenho o que falar mal dele, né? Eu prefiro esperar um pouquinho mais o Charles aí. Não, do que eu vi dele, né? Vou falar do que eu vi dele agora. O momento está aceitável. É, um seis é um ok. Está aprovado. É, aceitável. É, aceitável. Não comprometo. Não chega nem a ser razoável ainda, porque está muito no começo. Mas está aceitável. Júnior, para mim, foi bem ontem. Jogo lateral esquerdo. No domingo. Assim, coloquei seis para ele. Nota seis do segundo tempo. Ele já tem a limitação dele na lateral direita. É. Aí, quando você improvisa, você já perde um pouco, né? Mas foi melhor que o Igor. Sim, foi melhor que o Igor. Já foi melhor que o Igor, mas é aquela questão. Acho que precisa de um jeito também de um lateral esquerdo. É, o Júnior, ano passado, foi reserva na produção dele, né? Esse ano, você é um titular improvisado na esquerda. Mostra que alguma coisa está errada, realmente. Exatamente. É, agora veio o Mansur, Atlético Mineiro, que parece que é uma grande contratação. E tem o Paes também. Então, tem uma posição que a gente vai ter que aguardar mais aí para falar bem dela. Daí, é alemão, lateral direito. Gostei dele no primeiro tempo, procurou bastante. Nota sete no primeiro tempo. Depois cansou. E no segundo tempo, cinco e meio, porque é um cansaço ali. Eu não gostei muito do apoio dele. Eu acho que ele não acerta muito o cruzamento, assim. Isso que é um problema. Não gostei muito. Mas bem, é verdade, eu acho que o Paraná precisa ir atrás de mais um lateral direito. É, você foi generoso agora, né? Porque ele não acertou nenhum cruzamento, né? Mas ele é um jogador esforçado. Mostrou a vontade. Ele na marcação, gostei bastante dele também, Gabardo. Ele volta bastante para ajudar. É, talvez um Diego Tavares voltando ali. O problema é que se machucou, né? Seis meses fora. Mas talvez deveria vir alguém. Ou tentar o Cristóvão do Brasileiro, né? Não sei como que ficou a situação. Se tem algum vínculo com ele. Eu não sei se tem vínculo, né? Mas é que assim... Eu sei, ele foi investado, mas eu não sei se dá. O problema é que você se acostumando com o Cristóvão, é difícil você pensar em outro lateral, né? Você falou do Neres? O Neres não, pulou. Pulei o Neres, né? Neres, no primeiro tempo nota 6, porque fez o gol. Só isso. E nota 5 no segundo tempo, na minha opinião. É, o Neres, eu gostei dele. Acho que jogou bem. Mas depois ele deu uma cansada. Ele está sem ritmo também. Está pecando por isso, por esse início de temporada. Mas é um zagueiro bom, assim. Por enquanto, razoável, né? Não é um... É, eu esperava mais dele. Um cara, até por ele ter vindo do esporte, a gente até comentou, né? O cara é reserva do Durval, mas o Durval é um ícone que é difícil alguém tirar ele lá do esporte. É. Né? É um cara que talvez a gente esperasse mais. Mas eu vou dar... Vou dar mais tempo para ele. Por enquanto, eu não achei ruim. Falhou, mas... 50% falha do Neres, 50% falha do Thiago Rodrigues. É. Tá, quem mais? O Vilela, para mim, nota 6 no primeiro tempo, no segundo tempo. Acho que o Vilela está faltando o ritmo, porque ele vê de lesão mais que normal. Está errando bastante passes, assim. É, ele... Mas é a melhor opção que a gente tem. Ele já mostra a liderança dentro de campo. Nada mais justo. Capita, né? Nada mais justo ali, a faixa para ele. Mas aos poucos, ele já vai... É, eu acho que a volância em si, né? Com o Vilela e o Santana, não tem erro, né? Não tem o que reclamar. Então, muito bem. E o Vilela, o bacana é que ele errou ali. Eu acho que ele errou uns 3, 4 passes. Só que ele errou atacando, entendeu? Não foi aquele erro de o cara estar recuando, que está jogando para trás. Ele estava ali, indo para frente, buscando o jogo e, infelizmente, errava. Mas ficou notório que era a falta de ritmo do jogo, entendeu? É, e deu uma entrevista boa, né? Falando que o time teve uma evolução do último jogo, mas que ainda não é o suficiente. Exatamente. Tem a noção que o jogador de si não dava resposta com a torcida. E eu acho que... Mostrou personalidade. Isso aí é entrevista de capitão. Teve, falou algo... Não falou aquela nesmice de jogador de futebol, aquele torcido, assessorio. Não, foi lá e falou. A gente tem que calar a boca, jogar mais e mostrou atitude. É o que a torcida gosta. Isso aí. Vamos lá, Santana. Santana, 6 no primeiro tempo e 6,5 no segundo tempo. Melhorou um pouco no segundo tempo. No primeiro tempo ele estava meio dando porrada, uma hora chutou uma bola na neta. Ele começou o jogo muito nervoso, dizendo falta. O time inteiro. Principalmente o Santana. Eu achei que ele começou... Foi o cara que começou mais chamando o jogo para ele. E eu acho que é o foda ali que está centralizando muito nele a... A criação. A criação. Entendeu? E isso pesa. Pesa para o cara que não é a dele, né? Mas beleza. Zezinho. Zezinho. A melhor nota no primeiro tempo para 7,5. Gostei dele no primeiro tempo. Achei errado tirar ele. 5,5 no segundo tempo por ter cansado. É, o problema é que ele cansou, né? O problema é que ele cansou. Só que... Fez um pivô ali. Só que no momento que o Zezinho saiu, o time morreu. O time simplesmente não teve mais nenhum momento de criação. É o esquema do Luxemburgo. O Luxemburgo uma vez foi lá e tirou o Ronaldo de Dani. Aí o adversário foi para cima. Eu acho que eles viam o Zezinho como o Ronaldo de Dani, né? Cara, eles respeitam mais o Zezinho do que os jogadores que entraram. E tanto... Ele impôs. Ele impôs respeito. Ele fazia o pivô ali na... Ele recebeu muita bola. Deu muita bola. E olha, o Zezinho, no último jogo, contra o Atlético, a gente reclamou que faltou raça para ele nesse jogo. Ele... Ele... Ele desgobrou, né? Ele desgobrou. Acho que ele escutou o recado, né? Tem que falar que ele... Cara, ele jogou mesmo com muita raça. Eu gostei dele nesse jogo. Agora vai ser o jogador que eu sei... Saiu aplaudido ainda. Saiu aplaudido. O cara tem uma opinião que vai ser diversa de vocês e de grande parte da maioria sobre o próximo jogo. O João Paulo? É. O João Paulo... O João Paulo está aqui 6,5 no primeiro tempo e 4,5 no segundo tempo. Cara, eu... Caiu muito. Não gostei. O João Paulo, ele é o cara que mais busca o jogo. Pelo menos no primeiro tempo. Nos primeiros 30 minutos, gostei muito dele. Depois, realmente, deu pra ver que ele cansou. Eu acho que ele apaga. Ele apaga. Eu não vi o Cebol de João Paulo ainda, que muitos amigos meus para mim já viram. Eu... Tava muita gente elogiando, falando que joga bem. Mas é o Camila 10, né? Ele tem que ser o cara que vai buscar mais o jogo. E pra mim... É que nesse, ele saiu um pouco mais pelo lado do campo, né? Nesse jogo. Acabou atrapalhando. Daí acabou confundindo um pouco. Mas eu não gostei dele nesse jogo. Eu não gosto do arremate dele também, de fora da área. A galera falava que o Renatinho sumia, tudo, mas... É, o João Paulo só no início, né? Espero que seja falta de ritmo, de jogo. Eu? Porque ele caiu muito, caiu muito produção. Vou falar pra vocês a verdade. Eu ainda não sei qual a produção do João Paulo, entendeu? Eu não entendi ainda do que ele joga. Talvez, a hora que eu entender, eu vou saber avaliar ele bem. Ah, cara, eu vejo ele como bem a função do Renatinho. Eu não. Eu já acho que ele... Ele não é nem a função do Renatinho e nem um ponta. Talvez... Ponta do banco, senão? Talvez bem a ponta lá do banco, mas não sei. É, também não dá pra... Eu acho que a gente tem que dar uma sequência aí. Vamos ver. Copa do Brasil vai ser um teste. Até o final do primeiro turno do Paranaense, a gente pode fazer uma análise mais concreta. Mas ele tem que mostrar resultado até o final do primeiro turno. Vamos lá, então... Felipe Augusto. Felipe Augusto, 4,5 no primeiro tempo. Nem pegou, né? O Felipe Augusto não sabia. Foi bem... Sabe qual foi o melhor momento? Foi bem bonzinho com ele aqui. Na entrevista. A entrevista dele foi boa. Só isso. E no segundo tempo, 5. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, porque buscou mais o jogo. Mas... Sem eficiência. Chegava na hora de finalizar. Morto. Não conseguia... Não, ele não dá. Ganhar a bola. No primeiro tempo, Felipe Augusto não sabia se a bola era... Tava cheia ou murcha. Não. Felipe Augusto, infelizmente, não dá. Não dá, cara. E ele era um reserva do ano passado. Assim, ele era o único que precisava do banco de reserva. Ele era... Às vezes, ele nem era relacionado pro jogo. E agora, ele era o cara que, no segundo tempo, era a esperança de gol. Falso 9, né? Jogou de falso 9. Não, é... É... Vamos lá. E o Zé Carlos? Melhorou. No primeiro tempo, 6. Melhorou um pouco. Pela melhora dele. Finalizou duas vezes. Deu um lançamento de efeito, tal. Depois cansou completamente. É. Daí, no segundo tempo, 4... 3 e meio. 3 e meio no segundo tempo, Zé Carlos. Só deu... Só o lançamento. Não. Não fez nada no segundo tempo. Não fez nada. Eu não sei o que foi pior daí. Com a saída dele, o Felipe Augusto passou a ser o falso 9. Não, não. Mas o... Com a saída dele, o time melhorou. Ficou mais rápido. Não. Não, beleza. Mas daí, ali, o time também... Taticamente foi ruim, porque o Paraná tava com... Aí, com menos ofensividade. Aí, o time ficou naquela correria, mas não tinha... Não tinha tática nenhuma, entendeu? Não tinha. Não, e era uma correria. Cara, o Paraná subia em 3, 4 jogadores pra atacar. Então, é... Não... Cara, o Paraná não ia fazer gol. Podia ter mais, sei lá, 30, 40 minutos de jogo. Ah, duas horas. Não ia ter duas horas. Não ia ser gol, porque atacava com pouca gente. Não tinha aquela presença no campo de atalho. Não tinha o que fazer. E vamos falar dos substitutos, né? Então... Lucas Fernandes, pra mim, cara, ele... Pegou o colete e entrou no jogo. Vai, acha a tua posição. Eu achei que foi legal, porque ele procurou, correu bastante. Não conseguiu produzir nada de concreto, né? Mas... Achei interessante a entrega, a velocidade dele. E acho que... O que me preocupa mais é, tipo... Chegou dois jogadores aí no meio da semana e já chegaram pra jogar, entendeu? Então, sem conhecer o time, sem nada. E daí... Então, tipo, eles são as melhores opções. Então, eles chegaram, já tem que ir pro abate ali. E... O treinador, ele vê que ele não tem opção nenhuma no banco, entendeu? Então, vai fazer o quê? É. Entendeu? Foi pro abate. Eu acabo concordando ali, porque o Fernandes é... Mostrou a Mac, ele pode ser muito útil pra... Com certeza ele vai ser titular. Tem bom passar ali. Nesse time, pô, vai sobrar. Daí, é fácil ali. Mas... É como o Alan, né? Como um atacante ali, caindo pelo lado esquerdo. Eu achei interessante. Agora, eu quero falar uma coisa. A gente tava sentindo falta do João Pena, né? A gente tava reclamando. Aí, eu tava pensando. Não é possível que não tenha ninguém na base que jogue bola pra ser titular. E temos o Gabriel Pires. Que, pra mim, entrou bem em todos os jogos. E merece o titular já. Confiante, né? Demonstrou que tem maturidade pra jogar. Até recebeu nota 6. Aí, o Gabriel Pires. E... Acho que só o Wesley, que entrou ali de volante, cara... Entrou meio perdido, né? Cara, pô, derrou um passe e na hora de... Sobrou uma bola pra ele na cara do gol. Entrou nervoso. Entrou nervoso. Coitado, né? Ainda dá base e tal. Mas, eu acho que precisa amadurecer mais pra entrar, né? Eu acho que entrar num jogo do Londrina, cara, naquela situação... Ele não é da base. Ele chegou com tanta sua. Sério? Cara, então, me desculpe. Mas, muito abaixo do esperado. Mas, esse é o pepino. Se pegar um jogador que acabou de chegar e já colocar... O cara não conhece ninguém que ele tá jogando. Tá sem ritmo. É. O cara acabou de viajar. O cara nem... E a gente... Vamos finalizar aqui com a nota do Wagner Lopes. Primeiro tempo, nota 6. Segundo tempo, nota 4. Ele entrou com um time diferente, né? Gostei do time que ele entrou. Mas, as mexidas e a postura durante o jogo, que eu não gosto. Acho que ele inventa demais. Então, nesse começo de ano, eu não tô gostando dele. É, tá... Tá acontecendo o que aconteceu com o Cuca, né? Saiu do Palmeiras com uma moral. Aí, a torcida ficava esperando, ansiosa pela volta dele. E a volta... Voltou mal. É. Tá inventando muito também. Tô achando que tá inventando muito. Mas é um cara que eu gosto. Eu... Tá no começo, tá no começo, Calga. Tá no começo, Calga. Tá de boa. Vamos deixar o homem trabalhar. Eu acho que... Pra fazer uma análise dessa, eu acho que só no final do Paraná. Não, eu concordo, mas, tipo assim, o time já não tá indo bem. Entendeu? Tanto fazer o mais simples, né? Às vezes, trocador lateral no jogo, tem que trocar um direito pra esquerda e tal. Tá complicado. Confunde, confunde. É, eu acho que o treinador, eu não sei, às vezes cometem uns erros, assim. O Zezinho tava cansado. O Zé Carlos cansado. Mas, às vezes, são jogadores que impõem respeito, entendeu? Então, às vezes, você tira um cara desse, que tem um status, assim, de jogador maduro, experiente, até artilheiro. E daí, bota um outro jogador que acabou de chegar no time. E o outro time sente mais leveza pra atacar e mais confiança. Então, eu acho que ele pecou em tirar o Zezinho e o Zé Carlos no início do segundo tempo. É, eu quero fazer também uma menção aí. O atacante Carlos Henrique, do Vambina, né? Central Vante ali. O cara jogou bem, hein? Saiu da área forte e foi o cara que fez o gol, né? Já fez uma temporada boa, ano passado, com o Londrina. Despertou interesse do Fluminense, Chapecoense e Grêmio. Eu acho que seria um jogador que o Paraná fica de olho. Já que o contrato dele acaba em maio de 2018. Eu não gosto. É, vamos observar, vamos observar. Campeonato Paranense, o nível é inferior. Cara, eu vi o jogo dele com o Maringá e nesse. Jogador Brigador, eu acho que nunca deu certo. Nunca deu certo no Paraná, é muito difícil de jogador. Ele já jogou aqui no Paraná, ele teve a mesma postura. Não dá certo. Jogador que faz um gol assim, é um ou outro. No Londrina ele fez alguns gols ano passado, mas é rápido. Ele fez dois, né? Dois contra o Fluminense, um contra o São Paulo. Precisa de um 9, cara. Eu não gosto. Porque pra mim, o Zé Carlos é o Paranaense. E o Zé Carlos tem contrato até o final do Paranaense, só. Eu acho que ele não vai ficar, com certeza. Ele não vai pegar hit. Não tem que ficar, não tem que ficar. Ele não vai pegar hit. Nem esqueça. Robert, você vai trocar. Tipo o Robert. Bom, a gente teve as contratações. Eles já estrearam, né? O Wesley e o Lucas Fernandes. Os gringos, será que jogam quinta-feira? Os gringos, eu acredito que temos aí... Tem esse problema de papelada, que demora um pouco mais. São bons. Boas saídas aí. Tem também o Thiago Santos, que deve demorar um pouquinho mais, porque vem de fora. Eu acho que o Paranaense está desenhando um bom enenco. Um pouquinho melhor, pelo menos pra tirar esses jogadores que estavam reserva no ano passado. Dando um pouco de esperança aí pros próximos jogos. Pra dar uma aliviada. Então, beleza, galera. É isso aí. Agora vamos aí focar na Copa do Brasil, jogo mais importante. Vamos confiar no trabalho da diretoria, do Pastana. Tem um pouco de paciência, que as coisas vão se encaixar e a gente vai estar cobrando aqui sempre. Mas vamos depositar nossa fé pros jogadores, que amanhã é compromisso com a Copa do Brasil. E vamos lá. Vamos levar a classificação. Vamos lá. O empate é nosso. Então, um jogo um pouco mais tranquilo. Mas vai ser pauleira, né? Vamos com o time titular. Eu já achei que contra o Londrina, o time ia ter um descanso. Mas não tem. É começo de temporada, o time tem que ir pra cima mesmo, né? Tem abraço, Iro? Meu abraço vai pro Ferinha. Foi aniversário dele semana passada. Não tava aqui. O nosso grande jornalista aí, que é responsável por toda essa estrutura. O nosso agradecimento aí pra ele, o nosso grande parceiro. Valeu, Ferinha. Eu vou mandar um abraço lá pro pessoal da Toso. Eu encontrei eles no jogo aí com o Atlético. E mandar um abraço pro Edu. O Edu fez uma live lá animada no jogo contra o Londrina. Eu não pude nesse jogo. Infelizmente, tive que acompanhar do sofá. Mas eu dei uma olhada na live lá do Edu. Beleza? Um abraço, Edu. Valeu. Quero mandar um abraço pro Rodrigo aí, um brother nosso, que assiste sempre o nosso programa aí e falou que tá gostando do nosso desempenho aí. Isso aí, ó. E mandar um abraço pro Serginho, né? E pro Cedra, que representaram a gente. Todo em Parabéns. Ficaram por uma pergunta, né? A gente tá lá acompanhando na pizzaria, na polteta. Uma emoção ali, né? Nossa, cara, a gente quase que quebrou tudo lá. Gens na bad trip que deu, né? Mas os caras representaram a comida com orgulho, né? Chegaram até lá, chegaram até lá, cara. Mandaram muito bem. Foi tranquilo. Isso aí, galera. Valeu. Valeu, é nóis. Galera, não esqueçam de seguir a gente no canal do YouTube, TV Voz da Vila, Facebook e Instagram. A gente mudou pra TV Voz da Vila pra facilitar pra você também compartilhar o programa, que é bacana. E a gente vai fazer vários sorteios, então é bom você se inscrever em todos os nossos meios aí que a gente tem à disposição de vocês. É, e fique de olho também nos nossos apoiadores do canal, que sempre tem um contínio especial pra você, torcedor paralítico. Meu esquadrão tricolor, Paraná é guerreiro valente e do esporte.